Tá aí, rapaziada, coisa linda, CLT versus desempregados, tá, pessoal? Esse pessoal que mandou, né, a carteira de trabalho e o exame demissional pra gente poder fazer aqui esse 5x5. Lembrando aqui, pessoal, que eu deixei pra uma primeira tentativa, no caso, né, eu deixei sem bans, tá? Então os caras vão poder pegar o que eles jogam de melhor, tá bom? Pra uma próxima vez, vocês comentem aí nesse vídeo se vocês querem que o pessoal banem ou deixem assim no modo loucura pra eles pegar o que eles quiserem e o pau vai cantar na partida, fechou? E é isso. Ideia pra próxima, chat e tweet versus chat e YouTube, Timinha. O primo deu a ideia. Boa, boa, também boa, Timinha. Tá lá, rapaziada, começou aqui, CLT versus desempregados. Já deixa o like nesse vídeo, mano. Se inscreve no canal se você é novo por aqui e comenta o que vocês querem de composição contra quem, contra quem. E Vral, tipo Lula versus Bolsonaro. Vamos arrumar uma encrenca aqui, tá? Tá lá, os caras já protegendo ali a jungle. A botilinha ali, os caras já tá fazendo, ó. Já foi lá guardar, ó. Já guardaram ali, Timinha. Já observaram que eles estão ali na moita, ó. Já meteram louco. O que vocês torcem? Pro time vagabundo ou pro time CLT? Eu apostei 200 reais no meu time, que é os vagabundos. O que vocês acham? Deve fazer mais conteúdo assim ou não, Rodela? O que a galera acha? É legal? Curtiram? Deixa o like, se inscreve no canal. E vem assistir a minha live, não do Rodela. Esquece ele, é nóis. Não, o ardo... Ixi, o ardo, mas foi fora da... Ah, eu entendi a play aqui. Ele tentou guardar na moita. Será que foi na moita? Não, foi fora da moita. Não, não foi. Não foi. Foi fora da moita, foi fora. Não, foi fora da moita. Tá lá entrando, ó. Caitlyn e Leona já esperando no mato, tá? Já esperando no mato. Pode ser já um engage, ó. O que? Para de falar, os caras escutam, tá doido? Tem delay de 4 minutos, 5 minutos. Opa, foram pra cima, olha só. Tentou prender ali as áreas, não conseguiu. Já começou a completa loucura ali na bot lane. E a câmera tá só no bot. Já foi a câmera no mid. É aquele Nasus no mid. Tá tendo... Tá meio que no metro isso aí, viu, Timinha? Nasus no mid. Tá, tá. É, o Faker é complicado, né? Ele faz essas coisas aí, ó. Ó, o Faker fez aí. Ele fez, só que foi no começo, né? Bem no começo. Mas deixa eu arrumar isso aqui. Quem tá na jungle, velho? Eu vou liba? Eu vou liba. Pronto, agora arrumei os campeões, certo? Top, Nid, AD Carry, Support e Jungle. Vambora então. Que é o seguinte, pessoal. Já pegaram ali o nível 2. Provavelmente eles vão pra cima. É, foram pra cima, bosta nenhuma. Eu acho que provavelmente aqui, mano, os caras vão ficar só farmando, velho. Se for o mesmo elo igual a gente pegou, né? Ferro, bronze, prato e ouro. Vai ficar só farmando aqui, provavelmente. Primeiro dragão, Timinha. Do oceano vai ser, tá? A gente já tem essa noção do que vai ser o primeiro. É, mas é plane espelhada, né, velho? Aconteceu... Não, eu não coloquei com ban, não. Eu deixei aleatório, porque eles querem o que eles querem. É Caitlyn com Caitlyn, velho. Caitlyn com Caitlyn. Olha só, eu caindo pra cima. Já pegou, usou ali a trapzinha. Tentou prender, já prendeu. Ficou ali a Leona na backline. Vamos ver se vai pegar aqui. Pra quem vai pegar? Caitlyn pegou o first blood. Três minutinhos. Já tá quem? Peraí. O time azou o quê? É o CLT, né, Tiba? Ô, Madela, eu cliquei aqui sem entender qual tempo você tá, doido. Três e dez. Três e onze. Três e dez. Não precisa parar, não. Pronto, pronto. Já tá, já tá. Então tá bom. Opa! Ai! Mano. Cadê aquele maluco que você falou lá? Ele tá no mid? Não, tá certo, é CLT. É CLT, é CLT. O time azou o seletor. É, é o Naso, o time do Naso. Tá certo. Bom, Nas não morreu, tá ali no mid. Vai voltar, tem o TP. Cain tá no top. Vai pegar ali agora o aronguejo, mas vai ter o gank agora do Voliba. Gank do Voliba agora, coisa de maluco. Tá indo pra cima do Garen. O Cain não viu nada, velho. O Cain só ignorou ele, fez aronguejo e já voltou pro mid. Tá girando igual um louco. Tem ali agora o peixinho. Se mandei a linguada, vai destunar e não estunou. Gankou, não virou nada. Deu bom demais pro Garen que conseguiu sair viva aí, timinha. E só gastou o flash e ainda tem o Ignite. Ih, eu não sei, velho. Esse time CLT parece que tem muito Smurf. Já não tô gostando, velho. Já cancela isso aí, velho. Cancela aqui do Z1 e eu vou perder esse perdido, velho. Por que do Z1? O que a gente falou? Quem falou o D1? Eu já postei o que, abri lá no BAT, na X-BAT 1 e falei, você não sabe? Os caras conseguem passar e tudo. Olha só, o Tankate foi pra cima. Ele não tem o flash agora, mas tem o Ignite. O Garen pegou o Zou-Q. Por que ele não bateu? Acho que se ele bateu, se ele matava, velho. Mano, ele pulou. Ai, desviou. Ó, desvia da linguada. Ai, vai morrer. Ai, meu Deus. E agora, ô, Tiba? Tá do lado pro outro. É só tomar a linguada, vamos ver. Meu Deus. Vai tomar a linguada, não tem. Morreu. Meu Deus do céu. Mano. Mano. Mano, desviou. Desviou pro lado. Ah, desvia. Não desviou. Beleza, morreu. Tankate pegou, pulou, vazou. Meu Deus do céu. Já mudou a câmera pro bot. Pro Nid. Tá uma loucura pro top agora. Um a um. O time dos empregados pega uma kill aí. Consegue contestar aí. Mas tem uma vantagem aí de 500 de ouro pro time do CLT, velho. Dragão. Opa. Prendeu ali agora. Tentou jogar a trap. Tem um combo ali, viu, Tiba? Querendo ou não, Leona, Caitlyn e Zyra, Caitlyn tem um combo, hein? Mas Zyra e Caitlyn também tem um combo. Na verdade, Zyra pode agressivar em cima de uma Leona. Vai dar dano. É, então, ó, os dois pode ter um... Uma pegada da hora. Ó, Voliba estartou o dragão. Sendo que a Wave tá ali no meio, tá mediando a hora, velho. Mas ninguém sabe o que ele tá fazendo, tá? Você sabia que a bala de um fuzil como o AR-15 pode chegar três vezes a velocidade do som, né? Só um fato curioso pra vocês aí, velho. É mesmo? É, chegar a 975 metros por segundo, velho. O que dá Mach 3, velho. Aí você tá vendo notícia de coisa. Olha a demora pra fazer o dragão, o cara tá fazendo ainda. Não, não, não. Eu não ia nem acreditar como que eu sei disso. Não vou falar agora, não. Opa! Tá lá três no top pra pegar o Bagri, velho. O sapão deu slow aí o Naso. Olha só, tá vindo o Brand pra contestar. Ele não tem flash pra se reposicionar. Olha só o Brand. Pegou o flash,ou isso não. Ai, tá contestando. Vai morrer o Gair, morreu. Estourou. É o Gary agora. Mano, o sapo tá vivo, velho. Gary agora tá fugindo. Não tem o que fazer. O Voliba tá lá fazendo ali os lobos. Tá fugindo o Garenzão. Ele não tem bota. Desviou ali do stun agora. Usou ali o E agora, o Brand. Ele do lado, ele foi pra lá. Mas agora voltou pro Brand. Não tô entendendo mais nada. Ele foi pra cima do Brand agora. Meu Deus, usou o W agora, o Garenzão. Tentou stunar, não conseguiu. O Voliba observou. Ele que tem o flash. Tem o flash pra poder pegar o cara. Olha só que loucura. Meu Deus do céu, vai jogar o W e explodir. Pela play do Brand, não vem falar que esse cara é Swerve, não. Não, o Brand é podre. Olha só quem entra agora. Usou ali o Barreira. Usou... Meu Deus, ela não tinha flash. Conseguiu sair. Viva. Deu bom demais. Tá? E provavelmente agora vai ser vaste larva ali. Vamos ver se o Caim vai observar essa vaste larva que tá sendo feita. O Nasus ali tá no mid, não tem ghost, não tem TP, não tem nada. Quatro pra fazer a vaste larva. Tibia, tem alguém dando call lá. Tem alguém dando call. Alguém é bom, velho. Alguém lá é bom. Opa! Observou agora, viu? Que tem quatro ali no time dos malucos. O Tankete tentou, pulou pra cima do Caim, não vão... Mano, o Caim tá level quatro em sete minutos. É só sair disso daí, velho. Isso aí já deu ruim, já. Deixa pros caras que já era. Tibia, time dos desempregados 3x1 com 300 de gold de vantagem, vaste larva e dragão, tá? Vocês fazem eu muito feliz, time dos desempregados. É quatrocentão que eu vou ganhar, apostando em você. Nossa, chegou o Caim, beleza, tá arrebentando. Vai, Rodela, dá pra você. Tá tomando água, tá ali, beleza. Deu um slowzinho, pegou e conseguiu stunar ali o Brand. Por que que o Caim não continuou? Ô, imbecil! Continuando, mas ele não continuou agora ou não. Só pegou, tá tomando dano pra caralho do Brand. E ao mesmo tempo ele não quer saber. Tá farmando. Tentou stunar do nada, stunou os Minions ali, o Brand. A gente tá cheio de mana, porque tem blue, né? Ganhou aquele blue ali. Tá puxando agora a rota. A bot lane, aparentemente, a bot lane do time de CLT é a única que tá conseguindo se virar aí e ganhar a rota, hein, véi? Provavelmente ali o Dona Von e o Dead Supremo é a única lane que vai poder fazer a diferença, tá? Pelo farm ali, 60x53. Os AD carries no mid, 49x43. O Garen ali tem uma vantagem de 7 de farm, 36x29. E no jungle ali tem um gap, tá? Voliba tá dando um gap absurdo pra cima do Caim. Caim que tá vindo pra uma build aí, provavelmente o Caim vermelho. Já que ele tá de conquistador nas unas, rapaziada. CLT, time azul. It! Ixi, olha só o sapo. Mas já vou tranquilizar todos. Já vi a gameplay de todos na partida. Não há mais Morpher aqui. Vocês fiquem tranquilos. Trancos são todos um empate de secretário. Não, não tem, não tem. Seu poderoso. Mano, será que eu pioro? O Caim, ele quer fazer o Caim vermelho, né? Que é o certo, porque é o último dele lá. Ele teria... Ele teria... Que... Campar o sapo mesmo. O sapo e bater na Leona lá no bot agora, no caso, né? Já que ele tá... Já que ele tá aqui no bot, ele pode já pegar e dar um gank aqui, pessoal. Na loucuragem. Ó, ele tá indo. Beleza, olha só. Aqui ele vai guardar. Observou. Ixi. Aí trolou. Aí já observaram o cara. Fazer um Caim que é os dois. Se você juntar os dois, você pode se transformar num novo, velho. Estão tendo uma ideia aí, velho. É, mas é verdade isso aí? É ideia mesmo? Não, não. Mano. Eu só queria... Opa, olha só. O Brand já observou que pode ser um gank do Caim. Já saiu do mid. Foi lá pro bot. Tem um Voliba aqui também pra poder dar o contra-gang pela lane. Olha só que absurdo. Eles não sabem porque o Voliba tá ali dentro da moita. Se ele passar pra próxima moita, ele vai saber que tá ali. Não conseguiu observar que provavelmente essa moita... Essa Ward não consegue ver aqui, tá, rapaziada? Não consegue ver. O Caim agora tá gankando pelo rio. Olha só que loucura. O Voliba tá ali no mato. Eu não sei se ele conseguiu ver. Eu acho que ele viu sim. Beleza, não dá pra conseguir. O Voliba já saiu. Não vai virar nada aqui. Não vai virar nada aqui. Ah, era. Não precisa nem ver. Deixa eu ver como é que tá lá no top. Ah, o Wave tá levando a torre lá, o tanquente. Pode ser que ele pegue mais uma barricada ali agora. Tem toda uma linguada. Tomou um tapa da torre. Beleza. Olha só essa Big Wave vindo pra torre. Ele poderia bater, né, velho? Não, ele vai voltar. Voltou o Zeww pra fugir, rapaziada, ali, né? E esse é o Zeww? Acho que é o W, né? Pula? É, o W que pula. Tranquilo. Tá ali o Voliba. Vai voltar pro bot, provavelmente. Vai voltar pro bot, rapaziada. O Caim tá lá na base. Vai fazer a topside dele. Dragão, Tibi em 25 segundos. Zéu do vento. E o Voliba já tá aqui no jeitinho pra querer fazer o bagulho. Aí, segundo a Ward que ele faz, não consegue acertar muito. Tadinho. É, mas ele tá tentando. Ele tá tentando. Ele tem um bom coração, né, velho? Ele tem a... Ele tá tentando. Olha só o Brand agora. O Zeww, o Q e o W. Esse Brand é mono, tá? Esse Brand ele sabe o que ele tá fazendo. Por isso que é bom deixar aí, rapaziada, os piques abertos. Porque os caras, mano, mesmo eles sendo podres mecanicamente e, tipo, não saber o que fazer no jogo. Principalmente depois que acaba a fase de hots. É bom deixar que os caras jogam. Porque vocês vão ver. Opa! Ele usou o Gocha ali, rapaziada. É o Nasus. Usou o W agora. Meu Deus do céu, explodiu ali o Nasus. Minha mãe, Nossa Senhora. O Brand tá dando muito dano. Meu Deus do céu. Vai tentar farmar. O... Caim vai fazer a Vast Larva, tá? Enquanto o Voliva vai fazer o dragão. Já puxou o dragão pra trás, mas saiu. Não entendi o porquê. Saiu porque foi uma pink da Zaira ali, ó. Foi uma pink da Zaira no dragão. Vamos fazer a Vast Larva. Vai ficar 3 contra 3. Porém, dois dragões aí pro time dos empregados. Olha só a Zaira. Pegou, pegou. Aqui, meu Deus do céu. O Nasus não tem TP. O ult agora da Kate vai poder pegar ali a Zaira. Jogou ali as plantinhas ali no chão. Untou ali agora a Leona. A Kate, ele tá fora de posição. Minha mãe, Nossa Senhora. Morreu ali a Kate dos empregados. Mas agora o sapo pegou, foi pra cima. Flash do garipo pra se reposicionar. O Caim tá pegando, tá fazendo. Ele provavelmente não tem ali o golpear. Não sei se dá pra ver, mas acho que ele não tem. Passou pela parede. Chegou ali o Nasus agora. Minha mãe, Nossa Senhora. Pegou, engoliu o Breno. Beleza, fez. Dragão pro time dos empregados. Vast Larva pro time dos empregados. E a Leona tá ali. A Leona tá querendo pegar ali a Kate. Ela só vai fugir, mas ela voltou pra frente. Pegou, stunou. Tranquilo, tá batendo. Pode ser agora um dive. Olha só a trap. Vamos ver se ele vai flechar a trap. Não flechou. Conseguiu dar o flash em barreira, velho. Você tá doente hoje, velho? Smurf na odd, moleque. Cala tua boca. Deixa eu te contar um fato curioso também. Brandy Aquatari chama Henry. Cala a boca. Fala bosta. O que é isso? Aquele liquidou. Calma, ela deve estar lagada. Você nunca caiu no novo não, doido? Voltou, voltou. E o Caim não se transformou até agora. Ele tá com o pensamento do quê? Que ele quer se transformar em Caim Vermelho. Ele tá indo pra cima. Pegou, usou o W pra se reposicionar ali. Vai dar a lingualda agora. Beleza, deu o W agora no sapo. Ele pode pegar o Zalky poder pra pegar mais Orbs Vermelhas. Tá vindo um Bolívar pra dar o contra-gang. Voltou, beleza. Tá o Brandy lá puxando o mid. Vai ter Aralto agora em 45 segundos. Tá puxando o Gale. Vamos ver se vai vir, não. Tá dando B agora o Caim. Leona já tá saindo da base pra poder ajudar ali o Bolívar no Aralto. E ele tá dando B também, ó. Não tô entendendo mais nada dessa rotação de maluco aqui. Mas vai, vai. Você pediu o ferro. Você quer entender a rotação de ferro, meu amigo? Não tem como, né? Não, esse cara deve ser bronze. Tem prato. Tem bastante prato que nós chamamos aí. Fique esperto, velho. Prato é um ferro também, você não sabe? Olha só que coisa esquisita. Tá 4x1 pro time dos empregados. E só 300 de gol de 4x100. 300 de gol de diferença. Por quê? Vamos descobrir, tá? Barricadas. Nenhuma ali. Mas temos duas aqui pro tipo dos empregados. Não midi nenhuma. Aqui, levou duas. Só que na bot lane, levaram duas também. Cabou as barricadas. Mas vamos ver em farm. Pode ser em farm também, né? Um tem quatro barricadas, o outro tem dois barricadas. Não consegue ver lá em cima não, imbecil? Aonde? Lá, ó. Aquele quatro e dois lá. É barricada, aquele escudinho lá, ó. Não é vaste larva, não? Ah, é? É vaste larva, pô. É vaste larva? É. Eu achei que era... Eu acho que era barricada. Não, é vaste, pô. É vaste, é vaste larva. Tu quer me ensinar a jogar Law, é isso mesmo? Opa! Opa! Vamos prestar atenção agora. O Caim virou Caim Vermelho com 14 minutos. Ele tá indo pra cima. Pode ser que ele pegue agora. Roubou. Meu Deus do céu. Ele pode pegar agora e ultar alguém. Pegou o topo pra poder ficar vivo. Vamos ver pra onde ele vai. Mas morreu dentro do corpo de alguém que eu não sei de quem foi. Kill pra Leona. Minha mãe, nossa senhora. Mas ele roubou o Arautos. Olha a tibinha. Até que não foi tão ruim não, velho. É vaste larva, é vaste larva. É vaste larva. Vá vaste larva. Olha só, o Caim agora tá batendo. Mano. Caim morreu. Caim versus Caim. Vai ganhar quem tiver mais item. No caso, a empregada. A Possei ou a Caim. Caim empregada vai ganhar, porque ela tem bota. Bota aí o bagulho de correr ali, aquela peninha ali vermelha. É, velho. Mas você não tá igual aos Fireman, velho. Tá bem parecido no Fireman. Opa! Olha só o nosso seguindo ali, o Voli. Bota indo pra cima o Garen agora. Meu Deus do céu, 2x2. Não tá tendo mais ninguém. É 2x2 essa treta. Deu slow ali agora no sapo. Mas é, mano. É dois campeões que não morrem contra dois campeões que não morrem, né, time? Não. É uma briga de titãs aí. É uma greta pelada, velho. Pois é. Bom. Tá empatado no ouro. Eu não estou entendendo nada desse jogo aqui, tá? Bom. Bota indo agora também. Tá certo. A Bota indo dos caras do time do CLT. Levou a torre, né? Tem essa. Vamos ver se agora eles vão fazer a rotação pro mid, pessoal. O Caim tá meio perdido no game, tá? Tô sentindo que o Caim, tadinho, tá meio perdido no game. Mas é o Caim, né? Quando ele vira vermelho na hora da luta, ele vai fazer uma diferença, velho. Tem isso também. E não tem muita kill, né, time, aparentemente, né? 5x1. 1x5 pra 16 minutos. Tá parecendo o SKT versus a outra lá, gente. É, em 16 minutos, mano, eles não estão querendo perder, não. Opa, olha só, o Garen pegou, começou a girar o gol pelo helicóptero. Tá batendo ali agora, engoliu. Engoliu, vai jogar pra torre. Vai jogar pra torre. Tá batendo agora no Garen. A torre deu um atapão ali, deu o Zoldá pra poder... Tentou dar um knock-up, mas ele pegou o Zoldá ali no mínimo. Tá girando, não tem o que fazer. Tá desesperado agora, Tibinha. É o Garen. Ele tem flash em 5 segundos e vai ter Ignite. Não, Ignite ele já tem. Tomou agora a linguada ali do bago. Minha mãe, nossa senhora. Mais uma vez o peixinho tá mordendo. Se ele der agora a linguada agora em 10, 3, 1, bateu. Deu stun. Tá girando igual o maluco. Vai bater mais um ataca. Ó, linguada em 2, 1, linguada. O quê? Não! Ai! Pô, o Garen tinha flash, velho. Por que que ele não flashou, velho? Ai, velho. Meu Deus do céu, mano. Mano, sabe o pior que eu achei? Eu achei que o Garen ia dar um outplay nesse sapo, velho. Eu achei. Olha só agora. Foi pegar ali a Leona pelo Caim. Os caras tá batendo igual o maluco aqui. Entra lá do time do desemprego. Ele tá batendo parada. Nossa, e tá batendo livre. Mas agora pegou, usou o flash pra se reporçar lá. O Bolívar também tá ali. Ele tem a ult. Pode usar a ult pra fugir como flash. Preferiu usar a ult. Meu Deus do céu. Tem o dragão também da montanha, dependendo dessa luta. E quem ganhar, vai fazer o dragão. O time do desemprego matou ali agora a Zara. Tem o Nass flanqueando. O Caim também tá por ali. Ele que não tem a ult. Startar agora o dragão. É o terceiro dragão do time do desempregado. Eles tão querendo puxar o dragão pra fora? Tão querendo. O Caim tá dentro do mato, em cima da parede. Pegou, quebrou a Ward azul. Tem o sapo lá no top. Mas ele também não tem TV, porque ele usou o top. O TP pode se reposicionar lá e levar a torre. Olha só, 3x1. Caim provavelmente vai querer passar pela parede e tentar roubar esse dragão aqui. Ele está sozinho, com gosto, com a vontade de vencer. Ele tá lá no dragão. Ele pegou e tá indo pra lá. Olha só, agora ele passou pela parede. Ele pode tentar roubar zero roubo. Ele pegou o Zou ali o quê? E foi pra golpear e roubou. Roubou! Roubou! Meu Deus do céu, ele é ladrão. Ele é ladrão. Ele foi e se matou, mas roubou de novo, Tibinha. Ele tá 0 barra 3 barra 0. 0 barra 3 barra 0, mas conseguiu roubar, velho. O dragão, velho. E o Arauto? Foi dois roubos? Vamos raciocinar um pouquinho aqui, Rodela. Como é injusto essa luta entre os dois times. Um trabalha, os outros jogam o dia inteiro. Qual você, obviamente, acha que ia ganhar, velho? É. Ah, entendeu? Injustiça? É. Tem um ponto aí. Por isso que tá 8x1 pros desempregados. Você pode dizer isso? É isso e outra coisa, só que isso não é zoeira, tá bom? O Orne é irmão do Volibear. É o fato que vocês aprendem. Opa! Olha só, o Orne é irmão do Volibear, mas ali a Zara pegou o Ardol, conseguiu pegar o Brand. Ele fora de posição, o Naso também tá por ali. O Brand tá vendido na jogada, mas ele tem a ult. Ele... E... Que que foi esse, doido? Tá com o nome disso daí? Sifãozada. Sifãozada na cabeça com o casado. Sifãozada. Olha só, agora o Aralto peina a torre, estão batendo na bundinha do Aralto. Virou nada esse Aralto, né? Esse foi o Aralto mais brocha que eu já vi na minha vida. Tá lá agora a Zara pegou, tá tirando ali a Ward ali do... Do Dragão. Tá fazendo a boa ali pro time dos empregados, né? Conseguiu flanquear ali o Brand. Querendo ou não, a Zara... Acho que a Zara, na verdade, de mim, é... Ela pode ser Django, hein, velho? Oi! Só foi elogiar o Flash pra se reposicionar, se ela tá indo pra cima, o Naso pode me ajudar? Não, vai meter o pé. Beleza, não vai virar nada. Acho que a Zara pode ser Django, hein, velho? Pra ter ido por trás ali do Brand, hein? E pegado o Brand no bot, hein? Ah, teve uma visão ali diferencial. Ó, Caitlyn versus Caitlyn, tá? 166 de farm versus 155, tá, mano? Vamos ver quem que é a melhor Caitlyn nesse jogo aqui dos empregados versus desempregados, né? CLT versus desempregados. Tem Dragão do Mid ainda pra poder levar, tá quase caindo. E o do Top, pessoal. Aqui é o seguinte. Tentar forçar esse Mid logo, né? O time dos empregados forçar essa torre logo, né? Porque o time dos desempregados estão ganhando em kill, Porém, não em dinheiro. Não muito em dinheiro. Apenas 800 de gold de diferença. Ah, Franca. Fica quieto. Voltou a Caitlyn pra base, Tibinha. Já fechou mata-craca em coletora. Encontra a Caitlyn do time inimigo ali, ó. Do time dos desempregados também, aparentemente, Vai fazer também a mesma build, hein? Não sei não, hein, velho. Tá estranho isso daqui. Tá uma cópia de build? É isso mesmo, Tibia? Tô copiando a build, velho. Eu acho que sim, né? Porque daí caso um dos dois perca, Pelo menos saibam que quem perdeu foi o pior E que nada perde o pior é que o melhor que ganha, velho. Não tem de nada. Ó, três no mid. Três no mid contra dois. Não tem ninguém e sai dano no bot. Olha só que maluquice. Brand pegou, levou a torre. Olha só. Pegou, engajou ali a Leona pra cima ali da Zara. Tomou já o Ignite. Tomou a ult. Meu Deus, que tá bom. Procou a coletora e morreu. Olha só o Caim. Provavelmente vai querer levantar. Mas tem uma trap. Ele pegou, usou a trap. Tá seguindo pra caralho. Não observou. Pinsou na outra trap. Vai morrer. Ele tem a ult. Vamos ver. Matou. Caitlyn matou 2 barra 0. Tá fazendo a boa essa Caitlyn do time desempregado. Tá indo o Caim. Pegou, levantou. Não conseguiu. Pode ser agora. Atoui pro time desempregado. O Brand chegou. Ele tem a ult pra poder segurar o Wave. Também tá ali o Nas. E não vai virar nada, né? Morreu um pra cada lado e ficou por isso mesmo, velho. Ninguém quer deixar essa torre do mid cair. A Caitlyn tá dando o B aí agora no mid. Vai comprar alguma coisa, pessoal. Ela que tá 2 barra 0 barra 2. E a Caitlyn do time desempregados. 2 barra 0 da barra 0. Tá com mais farm, porém com menos assistências aí. Menos participação, tá? Tibinha. Oi. Farms. Sapo na frente. Brand na frente. Caitlyn dos empregados na frente. E o Voliba na frente, mano. E no gol de total, 1k e meio na frente. Olha só o Sapo indo pra cima. Pegou, levantou. Bateu ali, lingou. Meu Deus do céu. Vai tomar outra linguada? Mas é um Nasus, né? Vamos lá também, né? Calma lá. É um Nasus. É um Nasus que tomou uma agressividade. Você acha que esse Nasus no late game junto com esse Cain vai fazer a diferença então? Dá. Dá pra fazer algo. Com certeza. Com certeza. As Caitlyn estão iguais, tá? Elas estão power power. Mano, o cara fez flash atroz de um tal lá, velho. Aquele item lá, lá. Pra Caitlyn, velho. Rapaz, falaram que bufaram esse item, né? Falaram que bufaram. Deixa eu ver. 60, 25. Acerto crítico. Causa 60. Tendo mágica ao longo de 2 segundos. 60? Se mudou alguma coisa ou não, chat. Cada um segundo é 30. Ó. Sete segundos pro dragão da montanha. Quem tem TP é o sapo. Então se rolar uma luta nesse dragão, quem vai poder ajudar vai ser só o tanquente. E os caras tá lá, ó. Tão fazendo a ward. Tá rodando pra lá, tá rodando pra cá. Os caras tá doidos. O Garen no top tinha que puxar essa rota logo pra justamente o sapo não poder dar o TP. E tá lá, ó. Pegaram. Tão quebrando ali a pink agora. Bom, a Leona não tem nenhuma pink, né? Então... Essa ward aqui, rapaziada, tá possibilitando do time dos empregados poder ver esse dragão, tá? Então tá complicado de escartar isso aí. Ih! Olha só, o Nasus pegou, foi pra cima. Igual um maluco. O Volibar quase que morreu. Meu Deus do céu. Mas agora vai morrer, não vai ter jeito. O Caim pegou, matou. Ele tem ali muito dano. Aplicou pra cima do Volibar, que tá praticamente full AP. E roxando na árvore. Olha só o Nasus, meu Deus do céu. Vai tomar o dano ali agora. A Caitlyn tá... Mano, a Caitlyn tá... Não, tá tancando a boss nenhuma. Morreu igual um bote. A Caitlyn do time dos empregados... Ai! A Caitlyn do time dos empregados tá batendo livre nas lutas, velho. Ninguém tá indo na Caitlyn do time dos empregados, tá? Não, não, não. A luta deu boa pro time do Série C. O Nasus demorou demais pra matar, velho. Foi, foi mesmo. Mano, o Volibar foi explodido. Foi explodido, mano. Coisa de maluco, tá? Ó, dragão. Dois dragões pra cada time. Lembrando que o Caitlyn roubou aquela hora. Então eles têm dois dragões na montanha. Se eles pegarem essa alma aí com quatro dragões na montanha, esquece. Aí acabou. Pode jogar até... Pode jogar nas lutas até errando as magia. Até errando as magia. Acabou. Olha só, agora eles querem pegar essa torre aqui. Se der dois auto-ataques, ela vai levar essa torre. Beleza, bateu. Olha só agora. A Leona vai ter a 8 e 10 segundos. Pode ir pra cima? Não, não vai pra cima. Voltou a Zarya também. Vai dar o B aí, provavelmente. O Kai também tá dando o B lá da Jungle. E o Nars tá indo pro bode farmar. Enquanto lá no top, Larska tá lá, né, Tibinho? No RPG, olha lá. É, o late game é muito do time do CLT, velho. Se eles continuarem segurando, pegar esses dragão. Bye-bye, Tibinho, em duzentão. Olha, até rimou, velho. Eita. Ai! Ele foi pra cima do Gário. Se a Paul Leona tá indo pra cima também, ela tem a última. Mas não tem o que fazer, porque a torre ainda está viva ali. A torre está em pé. O Volibra agora tá chegando. Pode ser agora uma luta 3x3. Não tem Ward. Ninguém tá vendo ele indo por ali. Ele vai invadir agora. Ele tá pagando de lucro. Tem ali o Aronguejo também. O Nars tá lá no bote com o Brand. O Brand que tem Ignite e não tem TP. Se rolar alguma luta, não vai ter ajuda de ninguém. Mas vai ter do Nars, porque ele tem TP e o Brand não. Olha só como tá oposto agora a situação. Tá oposto. Ah, quebrou não. Quebrou. Opa, lá no top. Lá no top tá tendo a treta ali. Não arrumou nada. Arrumou nada. E a Caitlyn do desempregado, Tibinha, levou a torre do Mid. Olha só agora. Vão levar a torre. Chegou o Volibra. Pegou. Meu Deus. Happy Feet. Um bocão pra cima do Garen. O Kai tentou levantar. Não conseguiu. A Caitlyn tá ali. Jogou uma trepa ali agora. Vamos ver se eles vão vir pra cima. Coisa de maluco. Guardou ali. A Zera trinquetou. A Caitlyn tá lá no Mid farmando livre. Tá ajudando ali agora a Caitlyn a fazer o Blue. E vai puxar uma Wave no Mid. Ninguém vai pegar. A Caitlyn tá no top, mano, pra pegar a Wave. A Wave bateu na torre. Ninguém vai pegar essa Wave aqui, pessoal. E aí a Mandim Golinga. Sapo vai sair. Vai fechar mais alguma coisa, provavelmente. Meu time é vermelho, pessoal. Eu tenho que ganhar. Postei. E o sapo, Tibinha, tá com dois itens fechados. Esse sapo dificilmente morre, tá chato agora. Não é sapo. É um bagre. É um peixe. É sapo. Sapo imundo do caralho. É um fívio, velho. Ó, olha só que maluquice, tá? Ninguém percebeu isso, mas eu percebi. Voliba parou de fazer o item dele pela metade, tá? Que era na árvore e agora tá ruxando a armadura de spin. É, porque ele viu que tomou um Q do Nazão e foi quase de base. Exatamente. Mas aí é agora, né? Ele fez isso aqui, mas vai adiantar? Não era melhor ele ter feito logo de uma vez? Farmado a diângua dele pra fazer logo com o item barato? Lógico, devia ter... Não, baratou. Tá, porque, ó, se ele tivesse pegado esse dinheiro do colete espioso, ele fecharia na árvore e compraria uma armadura já. Eu acho que pela soma dos itens. Compraria. Uma armadura já. Teríamos um pouquinho de armadura já. É sapo, porque peixe não tem língua grande. Quem te diz isso? É verdade. Sabe que peixe não tem língua grande? É, eu não sei, mas eu sei que é um bagre. É um bagre, né? Não, pra mim é sapo. O bagre não é peixe. Ah, pra mim é sapo. É pra ver que é sapo, coruru e peixe, velho. Matemático igual do Lula? Eu! Tá quieto, moleque. Tá lá no top, ó. Seguinte. Chegou no momento de jogo, rapaziada. Que qualquer luta vai ter barão, tá? Então vamos ficar espertos aí nos movimentações. Vocês podem perceber que agora o Nasus tá puxando a botside, tá splitando o bot pra poder continuar farmando. Porém, 28 minutos, ele tem um item só. Tá passando a famosa fome, rapaziada. Nem Cazuza no fim da vida tava tão magro. E tá ali a Zair agora. No rio. Pode ser pego agora pelo sapo. O sapo pegou o Zondábulo. Prendeu agora a Zair. Pode rolar uma luta muito louca ali. Foi pego pela trepe ali. Olha só o Caim agora. TP agora do Nasus. Eu não entendi nada. Que TP mais fio? Ninguém avisou o maluco que ele ia dar... Meu Deus do céu. TP que não serviu de nada, rapaziada. Coisa mais feia do mundo. Virou agora um arã no mid. Minha mãe, nossa senhora. 4 CLT contra 3 desempregado agora no mid. Puxou a wave. Vamos voltar. Tem dragão em 50 segundos, Tibinha. Gastou esse TP. Importante. E vamos ver, Tibinha. Aparentemente você quer fazer o barão, hein? Ó. Eu acho que morreu pra mim, velho. Acho que perdi dinheiro. Ah, a Zair morreu. Zair tem flash? Não, não morreu. Tá bom, tá bom. Não, tá bom. Ó, a Zair é o seguinte, velho. A Zair é a única que tá AP nesse time, tá? Essa Zair tem que fazer full AP. Só o item mesmo ali de suporte pra guardar, velho. Tem que fazer full AP. Se ela não fizer esse full AP aí, vai moiar, velho. Mano. A Caitlyn fechou o canhão. E tá com 3 itens agora, tá? Em 29 minutos, 260 de farm e outro 243. É, as Caitlyn estão ali lado a lado, velho. As duas estão tentando, velho. É. Pior que tá mesmo, hein? Pior que eles estão jogando um nível assim, mano. Que dá gosto de ver, né, velho. Pelo elo dos caras. Olha só, o sapo pegou, foi pra cima. Ele não tem o TP, pessoal. E tem um dragão vivo, tá? Não tem o TP. Então a luta lá no dragão vai ser 4x4. Ele usou o TP pra poder voltar pro top. Ele tá indo lá no top, pra cima do Garen, mas a câmera não mudou. Então quer dizer que ninguém vai morrer por lá, tá? Eu vou dar a dica, é tipo um spoiler. Olha só, pegou o Nasa, pegou o Zou ali, o Flash, o Ghost. Tá indo pra cima do Voliba. O Voliba pegou, flechou, morreu mesmo assim. Levantou agora a Caitlyn. A Caitlyn agora do time do CLT. Deu um hit só na Caitlynzinha dos desempregados. Meu Deus do céu. A Caitlyn dos desempregados aí do CLT quase que morre. Tá indo pra cima o Nasa agora, pra cima da Leona. Não tem o que fazer. Provavelmente vai morrer, vai tomar um Qzão agora. E pei... Vão! Morreu, minha mãe do céu. É o seguinte, tá? Que marretada, que marretada. O Garen, eu não sei, cadê o Garen? Ah não, o Garen tá lá no top. A câmera não tava mostrando, mostrou agora, tá? Por fim, pessoal, o sapo trollou, tá? Não era pra ele ter usado o TP lá pro top, pra poder proteger o top. Era pra ele ter usado o TP pra ajudar no dragão. Terceiro dragão, pra um time que é late game, tá? Nasus vai voltar pra base agora, vai fechar aí. O quê? Eu vou dizer uma coisa, é que o time... Não, o time Garen, mais Caim, mais Nasus, quatro dragão da montanha, o time azul vai ganhar. Se continuar assim, o time azul vai ganhar, eu dou certeza. E eu vou falar, tá? O sapo ganhou a roda desse Garen. Porém, tá errando agora nas tomadas de decisões, tá? Usando o TP pra voltar pra rota. Você não usa o TP pra voltar pra rota. A partir de agora, você usa o TP pro dragões, pros objetivos, ou uma luta que vai rolar, né? Sei lá, vai rolar uma luta, sei lá, no mid? Usa o TP, porque se perder a luta, os caras fazem o objetivo, fazem o barão. Então, culpa do sapo nessa luta, tá? Olha só, azarido pelo rio. Usou ali a ult, a Leona tentou engajar, não conseguiu. Levantou ali e tem aronguejo, tá? O Caim tá ali. Caim que tá voltando aos poucos pro game. Tem cutelo, tem eclipse em 32 minutos de jogo, tá? Tá podre, mas é o que a gente tem pra hoje, tá? Caitlynzinha dos times do CLT tem três itens e meio. Tá ali fechando o último sussurro, né? A Dominique. E a Caitlyn dos desempregados tem três itens e meio. Focando mais naquela build pra penetrar, né, rapaziada? Aquela build com o Dominique. Agora, provavelmente, o próximo item ali é com o item de crítico, fechou? Tão fazendo ali agora o aronguejo. Olha só, o Caim vai tentar roubar. Roubou o aronguejo, mas provavelmente pode ser pego. Levantou os três, meu Deus, nossa senhora. Azaria não tem útil nessa luta porque não conseguiu nem o tal Caim. Mas morreu. Olha só, o Garen tá indo pra... Meu Deus, tá fugindo igual um peão da casa própria. Pegou a trepezinha. Olha só o dano da Caitlyn pra cima da Leona. Parece que é um papelzinho. Nossa senhora, que bala da Caitlyn dos desempregados, moleque. Meu Deus, o Caim tá morto. Mas o time dos desempregados não vai fazer o Barão. Acho que nem passa pela cabeça deles que existe o Barão pra fazer, já que o Jungle tá morto. Mas é isso, Azaria tá ali. O Voliba tentou usar a ult, não conseguiu pegar. Usou praticamente no mesmo lugar. Vai tomar o stun. Agora usou o golpear do Smite pra poder dar o slow. Morreu também agora a Leona. A Caitlyn vai morrer. O time dos desempregados acabou matando quase que todo mundo. Sinalizaram o Barão agora. O Voliba tá vivo. E provavelmente pode ser um Barão dos caras agora. Vamos ver se vai ser, né, Timinha? Não quiseram, Rodela. Não quiseram, velho. Olha aí, que vergonha, velho. Não, se eles não fizeram, é pra parar. Mano, a Caitlyn explode esse Barão. A Caitlyn explode. Mano, eles não vão fazer. Nossa, que burrice, velho. Aí tá jogada a burra dos Luelos. Tá aí, ó. Tá aí pra vocês. Nossa, era o Barão do jogo, Timinha. E sabe o que é o pior? Depois dessa luta aí, eles têm 2k de diferença no ouro. 2k e 200 ali de diferença. 2k e 400 agora de diferença no ouro. O time dos desempregados pro time do CLT, tá? Porém, rapaziada, porém, é um gol de meio fake. Por quê, Rodela? Porque quem tá forte é o Brand. O Brand tá sideando, tá fazendo side. Então, ele não tá indo... Dificilmente ele tá indo pra luta. Essa luta mesmo aí, ó. Ele chegou depois, não foi? Quem tava ali na luta... Quem tava na luta não era ele. Mas tudo bem. Ele está com 3 itens. Pincou ali agora a Zyra. Olha só, tá fora de posição a Zyra. Provavelmente vai ser pega aqui. Vai ser fechada agora pela Kate e pelo Brand. Ela tem flash. Flechou. Beleza. Tibinha, aqui é o seguinte. A sorte tá que essa Zyra pegou e não morreu, viu? Ai, vai morrer, morreu. É agora. É agora de come back. Vai time vagabundo. Mano, morreu o time do CLT. Agora parece que tá perdido, Tibinha. Parece que eles estão perdidos, velho. Mano, olha o sentido do Garen. É, o Garen já desistiu da... A pessoa que build aqui nesse Garen já desistiu da vida, entendeu, Roda? Mano. Ele buildou Trindade e Dominique, meu irmão. Esse cara já desistiu da vida faz muito tempo, Roda. Ele flechou. Ele flechou. Ô, ai, ai. É o Icky. É o Icky. Eu conheço ele. É o Icky, velho. É o Icky, cabeludão e tal. É o Icky. Pelo amor de Deus, que vergonha. Mano, 0 barra 5 barra 0, velho. Passando a famosa fome. 50 segundos. Vai dar pra fazer esse dragão ainda, se o time do CLT quiser. Pra pegar a alma, porque o Garen vai nascer faltando 10 segundos pro dragão nascer. Pode ser que se o Nasdo morrer igual agora... Se o Nasdo morrer agora, vai ser... Pode ser o dragão deles. Mas o Nasdo pegou, pegou. Usou ali o Gochi. Usou também ali a ulti pra se reposicionar. O W pegou. Meu Deus, olha só o sapo. Pegou ali, ficou preso. Nossa, olha o Voliba. O Voliba tá louco pra ir pra cima. A Keita agora tá fora de posição. Mas o Voliba pegou, foi pra cima. A Keita também tá morta. O time dos desempregados tá arrebentando a boca do balão. Tem dragão nascendo em 15 segundos. Também tem um barão. Meu Deus do céu. Quem foi pra cima aqui? Eu não vi. Tá morrendo igual um bote ali. É o Caim. Não conseguiu ultar de novo. Morreu igual um porco javali do caralho. É barão agora do tipo desempregados. Agora desandou de vez. 5.500 de ouro de diferença, velho. Eles não sabem o que fazer o modelo. Eles foram pro barão, mas alguém tá perdido. Mandou ir pro dragão. Porque é alma, velho. E eles não querem dar alma. Viu que eles deram a volta? Ou não? Eu vi. Eles deram a volta, velho. Será que eles estão na calda do Discord? Eles podem estar na calda do Discord. Tá bom. Pelo menos parou ali o ponto de alça. Eles estão lá embaixo. Olha lá eles lá no time 1, time 2, velho. Eles estão lá? Eles estão. Eles estão lá. Eles estão lá. Tomara que eles não avisem quem ganhou, quem perdeu, né, velho. Pra gente não zoar ali o chatinho. Eu vou entrar e vou avisar o que eles devem fazer, porque eu quero ganhar do zentão. Já volto. Não! Não! Olha só agora. Eles estão pegando o zentão e estartando no barão. Meu Deus. Tem uma Zara posicionada atrás, rapaz. Tá posicionada atrás, porém o Caim... Opa! Tentou roubar agora. Não conseguiu roubar a Zara. O Caim tá voltando agora. Deram um B agora pra poder voltar pra base. Eles estão ricos, pessoal. Ricos, 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 tá? Ricos. 6 mil de diferença de ouro. É uma diferença muito grande. Se fosse no competitivo, igual a SKT contra a Bilibili, seria. Porém, aqui é os porcos do CLT versus os empregados. Então, aqui não faz muita diferença. Porque pode acontecer de alguém aqui ser pego fora de posição e aí, do nada, eles pegarem, morrer um, entrar, morrer, entrar, morrer e o time do CLT voltar pro game. Então, não tem nada perdido ainda. Ainda dá? É ganhável ainda pro time do CLT, tá? Lembrando que tá chegando no late game. O Nasus tem 3 itens e o Garen tem 2 itens e meio em 37 minutos. Esse Garen é um porco do caralho. A Caitlyn tem 4 itens. E fechando o ult muito, que provavelmente pode ser ali um gume. Olha só esse rojão que a Caitlyn deu pra cima da outra Caitlyn, meu irmão. Que ult que foi essa, velho? Hã? A outra já foi a Mimir, velho. A outra já vai B, só com o tiro. Mano, já foi. Já tá de gume, né, Tibia? Tá muito forte, né? A desempregada. A desempregada voltou agora, né, velho? Tá com mais farm que a empregada, velho. A Caitlyn agora do time dos empregados do time do CLT voltou pra base. O Garen tá lá no bot com o Brand. Lembrando que o Brand também não tem TP. Então, pode ser que ele fique por lá mesmo e vai ficar por lá. Vamos ver se o Garen vai flanquear os caras. Se não, o Garen tá dando B. Os caras tá aqui no mid protegendo a wave. Esse barão aí que vai demorar muito tempo ainda pra acabar. O sapo tá lá no top. Olha só a treta do Nasus. Pegou, vai morrer. Meu Deus, morreu igual um porco javali do caralho. Mano, o Nasus... Não, não, não. Para. O Nasus fez dois itens de resistência mágica. Agora que eu vi. Nossa. Não. Morreu o pé do... Não, não, não. Olha ali, rapaziada. O Nasus... Que isso? Que isso? Aí tá ali, né? O Garen pegou, foi pra cima. Tá girando igual um maluco agora, peão da casa própria. Mas olha só a Caitlyn se pegar, usar um auto-ataque. O tiro da Caitlyn, velho. É, que tiro foi esse? A Zera pegou, se repulsionou, nem precisava. Por quê, mano? Ela já tava perto da base dela. Mas agora ela tá farmando porque não queria proteger. Ela perdeu a torre. Agora olha o shield do Tankate. Meu Deus do céu. O Garen pegou, matou o Tankate. Pegou neutralizado agora. Pegou muito dinheiro pra cima dos caras. Mas os caras tá pegando, rushando ali pra cima. Mas tá pegando a Caitlyn. Levantou. Olha agora. Ela usou barreira. Ela vai jogar trap? Não tem trap? Meu Deus do céu. Explodiu pra Caitlyn desempregada, tá? Explodiu. Tem um Garen vivo. Tem uma Zera também. Vai parar? Não. Eles querem. Eles querem mais. Eles querem inibidor do top. Eles querem também a base. Eles querem tudo. O Brandy tá lá no bot também, pessoal. Eles estão loucos. Olha só na câmera. Lá de cima do planeta Terra. Vai, volta a câmera pra frente. A Leona tá indo pra cima. O Nasus tá indo pra cima. Meu Deus do céu. Matou agora a Leona. Tem uma pá de mina agora no inibidor do bot. A gente não pode deixar cair. Vamos ver se a Caitlyn pelo minimapa vai lá pegar. Tô indo pra cima do Volibra. Aqui tem apenas uma armadura de espinho. Pegou. Tentou dar um slowzinho. Não conseguiu. Tem uma Caitlyn do time dos empregados. Vai bater agora no Nasus. Bateu. E pei. E pei. Tomou a sefonsada. Vai tomar agora até... Minha hora do céu. Faz uma armadura. Pelo amor de Deus. O quê? Mentira que ele matou. Neutralizado, Gary. É isso agora. Pode ser agora. Como esse bebe. Porém, tem 8 mil de diferença de gold. Eles não quebraram o inibidor do bot. E não quebraram o inibidor do top. Pode ser que eles consigam segurar. O Tankate pegou. Deu TP agora, Tibinha. No top. Eles querem pressão de jogo. Vai ter dragão agora em 58 segundos. Eles têm que se reposicionar. Esperar o Nasus nascer. Pra poder fazer a ward. E poder ficar tudo bonitinho. Ardinho. Guardadinho. Pra fazer esse dragão. É ponto de dragão pros dois times. E o jogo está louco. 40 minutos de gameplay. Eu preciso tomar. Com rodela do céu. Como diria um grande amigo meu. Esse jogo está... Mas é muito bom. Rapaziada. Meu pai. Esse doente é doente. Eu tô de mania doente. Bora, galera. Eu não sei como. Mas o Garen pegou neutralizado. Voltou. Base não comprou nada. Ele já tinha aquela couraça, tá? Na hora que matou a Caitlyn. Ele já tinha. Não comprou nada. Dragão em 17 segundos. O Garen não tem TP. E tá puxando o top. É ponto de alma. Eu não sei como é que ninguém avisou. Que os caras estavam no ponto de alma. Pra poder fazer agora aqui, meu irmão. Meu Deus do céu. Beleza. Tomou a linha linguada. Mano, o Garen... Mano, se o... Não. Se o Garen não sair do top. Acabou o jogo. Ele vai continuar no top. Meu Deus. Tá todo mundo... Nossa, velho. Tá todo mundo do time vermelho aqui. Meu Deus. Ou o time azul falou assim, ó. Garen, você não vai fazer nada na luta. Splita que é melhor. Você é um porco. Pode acontecer isso também, né, tipo? Pode acontecer isso. A Caitlyn tá ali, ó. Tá atrás do pitch. O Cain vai ir pro tudo. Nada pode tentar fazer o roubo. Ele é muito louco. O Garen tá puxando. Eles estão considerando que o Cain... O Cain... Acabou. Eles estão considerando que o Cain pegou o roubão. O Arauto. Eles estão considerando que o Cain pegou também. Roubou. Vai tentar roubar. Roubou. É a arma. Roubou. Meu Deus do céu. Você falou primeiro que eu sou desgraçado. Você tá sem delay, seu filho da puta. Meu Deus do céu. Eles mandou. Eles consideraram que o dragão ia ser roubado. O time dos empregados do CLT roubou. É a arma. O Garen... Mano, a Cal foi boa pro fim. O Garen vai pro plano. Meu Deus, que jogão, velho. Nem a SKT jogou tão bem assim, rapaz. Mano. Mano, o Cain de certo falou assim, né, Cal? Pode explitar. Eu roubo. Eu sou do Cure. Que é Curente, rapaz. E tá ali, meu Deus do céu. Pegou o Voli. Tá batendo pra cima do Nasa. Olha só as áreas, meu Deus do céu. Mas o Voli só tem uma resistência armática. Não tem resistência armadura. Tem pouca armadura? Não, tem sim. Tem armadura de spin, mas o Nasa vai morrer provavelmente. Vai tomar a mordida agora do Voli. Flash passa e reposiciona. Não tem o que fazer. Tomou a Mandigolinha. Agora chegou a Caitlyn. Mais um tiro. Vai acabar o jogo. Vai acabar o jogo. Não, não vai. Não vai. O Tancate não tem TP. Você acha que vai? Vai... Se continuar, a Caitlyn vai dar um tiro. Vai matar. Vai acabar o jogo doido. Nossa, mas cadê o dano da... Olha o tiro. Meu Deus. Mano, o Caitlyn tá vivo. O Caitlyn tá vivo, ele tem ult. Caitlyn tá vivo, ele tem ult. Olha só agora. Pegou, levantou. Pesou na trap agora. Agora o Caitlyn... Meu Deus do céu. Vai morrer. Morreu. Vai acabar, velho. Vai acabar, velho. Mano, meu Deus, a Caitlyn vai morrer. Caitlyn! Faz alguma coisa! Ele morreu, não fez nada. Ficou olhando. O Caitlyn, meu Deus do céu. A Caitlyn pegou, foi pra cima. Meu Deus do céu. Estudou aqui agora. Não tem o que fazer. Vai morrer agora. Era pra cima do Brand. Game over. Pode ser o GG do time dos empregados, velho. É o GG. É isso mesmo. A zero vai nascer só daqui a 5 segundos. Desempregados ganhou, rapaziada. Ganhei meu dinheiro, velho. Valeu. Depois de tudo isso, os desempregados jogam melhor que as pessoas que trabalham. Então, se você tá desempregado e tá no Loelo, a culpa é sua. Finalizou a partida aqui. Pra você, quem foi o pior da partida? Tipo, o porco da partida pra você. Eu gostaria de falar algumas coisas pro Garen. Gare do céu, velho. O Ministério da Saúde gostaria de colocar as suas jogadas atrás de cigarro. Ninguém mais vai querer fumar se saber que joga que nem você. Ninguém mais vai querer jogar. Ninguém mais vai querer jogar.